Nunca, nem que o mundo caia sobre mim Nem se Deus mandar, nem mesmo assim As pazes contigo eu farei, mas nunca Quando a gente perde a ilusão Deve sepultar o coração como eu sepultei Saudade, diga a esse moço Por favor, como foi sincero o meu amor Quanto eu adorei tempos atrás Saudade, não esqueça também Me dizer que você me faz Adormecer para que eu vivi em paz A CIDADE NO BRASIL Saudade, diga a esse moço Por favor, como foi sincero o meu amor Quanto eu adorei tempos atrás Saudade, não esqueça também De dizer que você me faz Adormecer para que eu vivo em paz A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL